Quero te convidar nesse momento a estar orando junto comigo, amém? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós estamos aqui nesse momento Senhor, nós acabamos de te louvar, nós acabamos de entregar a adoração a Ti Senhor Jesus, agora é o momento em que nós estaremos ouvindo a Tua Palavra Senhor Jesus, me usa Senhor Jesus como vaso nas Tuas mãos Senhor Jesus, fala conosco Senhor Jesus, em nome de Jesus que nessa noite possamos sair daqui de frente da forma que entramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar? É, antes de começar eu queria agradecer ao Ministério de Mulheres, né, pelo convite, eu fiquei assim um pouco surpresa, e, mas eu pedi muito pra Deus, né, antes de dar resposta, e eu senti uma paz muito grande assim, então eu resolvi aceitar, eu entendi que, é, Deus sabe o quanto eu fico nervosa de falar aqui na frente, e naquele momento em que eu senti aquela paz, eu sabia que Ele estaria comigo, então eu quero agradecer muito, eu achei muito legal essa, como a Paula falou ontem, né, todos os cultos serão dirigidos, a mensagem será dirigida pelas mulheres, e é uma coisa muito legal assim, de ver a evolução, né, de ver que Deus está usando as mulheres aqui dessa igreja pra trazer a Palavra dEle, amém. Então, neste momento, podem ficar sentados mesmo, eu estarei fazendo a leitura, em que a nossa diretora já fez, que se encontra em Mateus 14, só que eu vou ler a partir do versículo 22, até o 33, e diz assim, Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, e fossem diante dEle, para o outro lado, enquanto Ele despedia das multidões. E tendo despedido das multidões, Ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava Ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente lhe disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começou a afundar, gritando, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente é o Senhor, Filho de Deus. Amém? Antes de entrar nesse texto, eu gostaria de falar sobre a fé. Em Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. É difícil definir a fé, porque a fé, ela está intimamente ligada a fatos futuros que ainda não aconteceram. Mas, pela fé, elas já se materializaram naquela confiança e na certeza que você tem. Fé é crer, é acreditar, é ter a confiança. Eu não tinha visto o vídeo que a Berenice mostrou, né? E esse vídeo fala tudo. É aquela confiança que você, sem enxergar, você se joga. E para o cristão, a fé, ela tem que estar ligada, ela tem que estar fundamentada em Jesus, que é o autor da fé. E a fé é assim, eu tenho essa imagem ali, ó, que eu pedi para eu colocar. É quase um vídeo ali, é você dar o passo, tendo a certeza que Deus vai colocar o chão para você. E agora eu quero falar sobre a história, sobre a fé de Pedro. E eu vou ali voltar no texto. No versículo 22 e 23, a história conta que esse episódio aconteceu logo após a multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus, então, manda que os discípulos, eles vão até o outro lado do mar e ele ia ficar orando. Sozinho, né? Eu imagino que, de repente, ele estaria ali precisando daquele momento a sós, porque no capítulo, no começo do capítulo 14, nós temos a morte do seu primo, o João Batista. Então, de repente, Jesus queria aquele momento sozinho e ele pede para que os discípulos atravessem o mar. Olha, no versículo 25 e 26, ali tem duas informações. A primeira é assim, na quarta vigília. A quarta vigília, eu fui pesquisar, ela equivale a mais ou menos das três às seis horas da madrugada. E em João, no capítulo 6, versículo 19, também conta a história do milagre de Jesus andando sobre as águas. Tem uma informação importante, que ele diz assim, ó. Tendo navegado uns 25 a 30 estágios, que é uma medida, é uma unidade de medida usada na Grécia Antiga, que equivale a mais ou menos, eles andaram ali, então, a mais ou menos cinco quilômetros. E o vento, e nesse momento o vento começou forte no barco, e eles pegaram uma tempestade no meio do mar. E ali, naquele momento, eles veem Jesus vindo sobre as águas e eles têm medo. Eles ficam com muito medo. Eles acham que Jesus é um fantasma. No verso 27, Jesus pede para que eles não tenham medo. E no 28, Pedro questiona. Se é o Senhor, me permita ir contigo. E Jesus manda que ele vá. E Pedro anda sobre as águas. Então, no versículo 30. Vendo a tempestade ao seu redor, ele teve medo. E aí ele começou a afundar. E então Jesus diz, homem de pouca fé. E Jesus questiona por que ele duvidou. E no versículo 32 e 33, Jesus acalma a tempestade. E eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Em Marcos, que também relata essa história. Ela fala assim. Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. E ficaram totalmente perplexos. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Pois o coração deles estava endurecido. Agora eu quero falar sobre a fé de Pedro. Irmãos, o Pedro é um exemplo de fé. Mas ali no versículo 31, desculpa. Jesus diz que a fé dele era pequena. Eu quero falar de três características da fé de Pedro. Era uma fé de qualidade. Pois a fé dele estava em Jesus. Ele só andou. Ele só foi quando ele soube que se tratava de Jesus. E ele diz assim. Se for o Senhor, permita-me ir contigo. A segunda característica é a intensidade. Porque Pedro, ele andou sobre as águas. Eu não sei se eu teria essa coragem. Aquele momento, você vê que ele teve aquela iniciativa. E ele desceu do barco. E ele andou sobre as águas. E a terceira característica é que era uma fé. A fé dele tinha uma motivação. E a motivação era ir até Jesus. E o momento que ele perdeu o foco. E ele começou a olhar nas circunstâncias. Ele afundou. Mas agora eu quero mudar um pouco. E falar de duas fés que foram persistentes. Na Bíblia. Um era Josué. Josué, ele tinha mais ou menos 40 anos. Quando Moisés libertou o povo. E Josué ainda teve que esperar mais 40 anos. Até entrar na terra prometida. Mesmo todo esse tempo. Josué não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu a esperança que ele tinha do milagre da liberdade. E a espera foi longa. Foi difícil. 40 anos. Pensa você. 40 anos esperando por uma benção. Mas. Ele se manteve firme. E ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Outro exemplo de fé persistente. E esse. Não tem como você falar de fé e não citar essa pessoa. É Jó. Jó era muito rico. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muitos filhos. Mas ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens. Ele perdeu suas riquezas. Ele perdeu seus filhos. E ele ficou muito doente. Perdeu a sua saúde. Mas. Mesmo assim. Jó perseverou. Mesmo assim. Passando por tudo isso. Ele não parou de crer em Deus. E Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança na Bíblia. Em Tiago 5. 10 e 11 diz assim. Irmãos. Tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas. Que falaram em nome do Senhor. E eis que consideremos felizes os que foram perseverantes. Pois ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó perseverou. E a sua saúde foi restaurada. Os seus bens. Ele teve ainda muito mais riquezas. E Deus ainda abençoou com muitos e muitos filhos. Muitos herdeiros. As circunstâncias muitas vezes querem nos atender. Elas querem que a gente perca o foco. Assim como o Pedro. Ele perdeu o foco. Ele estava indo com Jesus. Mas as circunstâncias fizeram com que ele. Ele perdesse o foco. E ele fosse afundando. E quando Jesus está no meio da tempestade. A gente não pode temer. Se ele está ali. Não tem o que temer. E Pedro tirou o foco de Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele afundou. O medo. Ele sempre. Nos impede de realizar um ato de fé. Mas a gente tem que tomar cuidado também. Porque a gente tem. Não pode. É confundir o medo com cautela. E nem a cautela com o medo. A nossa fé. Deve ser constante. Mesmo nas dificuldades. Baseando-se no Senhorio de Cristo. E mantendo o foco em Jesus. Agora eu quero contar duas histórias. A Suzy sempre. A gente sempre escuta falar da Valentina. Que é a nossa irmã de oração. E até o dia que ela comentou. Testemunhou no culto do MJ. Que foi o dia que eu falei assim. Ah, vou usar esse exemplo. Ela contou sobre a Valentina. Que ela faz a oração. Que ela fez a oração. Porque ela queria ser sorteada no culto do MJ. E daí como os irmãos já sabem. Ela foi sorteada. E aí eu fiquei analisando sobre isso. E pensando, né. Ela teve fé. Ela orou. E ela teve fé. E... E nesses momentos... Você consegue ver o porquê que a criança. Quando ela ora. E ela tem fé. As coisas acontecem, né. Eu até pedi pra ela orar. E me ajudar em oração. Pra que eu não ficasse muito nervosa hoje. E funcionou. É... Porque elas não olham as circunstâncias. Elas não se preocupam. Se... Se a tempestade tá grande. Se o vento tá forte. E é isso que faz a nossa fé estar firmada em Jesus. É você não ver as circunstâncias. É você apenas acreditar. Eu queria só voltar ali um pouquinho. Falando sobre a fé de Pedro. Mas por que a fé de Pedro era pequena? A fé de Pedro era pequena porque a fé dele não perseverou. Ele... Ele ficou pouco tempo sobre as águas. Ele ficou pouco tempo experimentando do milagre. Às vezes a gente quer uma cura. Mas a gente não ora. Semana passada, no domingo passado. A Hannah falou sobre a oração. E como experimentar o milagre sem oração? Às vezes a gente quer um milagre. E na primeira diversidade a gente desiste. A fé pequena é porque ela não perdura. Desiste fácil em qualquer adversidade. Que aparece na frente. Eu quero falar sobre mais um testemunho. Sobre uma fé persistente. E essa... Às vezes a gente acha que a fé é somente na Bíblia, né? Mas nós podemos ser um testemunho de fé. Eu vou contar mais um testemunho. Que eu aprendi muito com essa história. Quem é que lembra? É... Da Manu. É... Eu até me avançando de falar. Porque ali eu pude presenciar uma fé persistente. Eu vou falar de maneira rápida sobre a história dela. Porque às vezes pode ter pessoas que não sabem. A Manu era filha de uns amigos nossos, né? Muitos daqui da igreja também conheciam a família dela. E desde 2019... Ela... A final de 2019... Ela estava lutando contra o câncer. Ela é uma... Ela na época ela devia ter uns 10, 11 anos. E ela estava lutando contra o câncer. Então 2019. E desde então foi feito um grupo no WhatsApp. Para que a gente fizesse oração. E a gente fez escala de oração, de jejum e tudo mais. E todo esse momento... A Mari e o André, que são os pais da Manu... Eles estavam com muita fé. Que a Manu seria curada. E tinha vezes que a gente estava orando... E a gente ficava até... Assim... Podemos dizer desanimados com a situação. Mas vinha o áudio deles... Tipo, sabe? Animando a gente. Mostrando a fé que eles tinham na cura da Manu. E eu já tinha pensado em falar dela... Mesmo antes... De acontecer o que aconteceu. Porque eles foram um exemplo muito grande de fé para mim. E acredito que para muitos aqui também. Infelizmente... A gente não entende os propósitos de Deus. Mas Deus assim... Quis, né? Que a Manu fosse recolhida. Mas... O último áudio... Antes dela falecer do André... Foi muito impactante. Que ela já estava... Ela tinha sido internada. Ela estava em um estado bem grave. Em todo momento... Eles pedindo para que a gente orasse. E o último áudio que ele mandou... Ele falou bem assim... Gente... Por favor... Orem agora... Porque nós estamos aqui no hospital... E o milagre precisa ser já. O milagre tem que ser agora. Gente... Naquela situação... Eu entrei assim... Eu... Eu ajoelhei... E orei muito a Deus... E... Assim... É um... Um exemplo que... Vai ficar... Para sempre para mim. Porque ali naquele último minuto... E ele pedindo para que a gente orasse pela filha dele... Porque o milagre ia acontecer agora já. Mas como eu falei... Não foi da vontade de Deus. E a gente tem que entender isso. Mas... Com certeza... O que nós podemos tirar de tudo isso... É a fé daquela família. Mesmo no velório... A... Eles pareciam que mais consolava a gente... Do que a gente consolava eles. Mas isso por quê? Porque a fé deles estava firmada... E fundamentada em Jesus. Eles tinham a certeza... De que Deus... Teria o melhor para ela. Eu quero nesse momento... Convidar o Ministério Chairo. E enquanto eles... Venham aqui na frente... Eu quero que você pense... O que tem... Qual é o problema que você tem... Que de repente tem te dado medo? Que de repente você tem olhado as circunstâncias... E você tem afundado? Mas nesse momento... Eu quero dizer para você... Jesus está aqui... Jesus está aqui... E Ele vai te puxar. Ele vai te ajudar. Enquanto a gente louva o Senhor... Eu quero que você pense nessa situação... Entregue nas mãos do Senhor... Porque Ele vai te ajudar... Ele vai solucionar o seu problema... Ele vai fazer o que é o melhor para você. Mas tenha fé... Tenha uma fé persistente nesse Deus... Nesse Deus que pode todas as coisas... Nesse Deus que estava com Josué... Naqueles 40 anos... No Deus que estava com Jó... Que naquele momento em que Jó estava lá no fundo do poço... Ele tinha certeza... Ele acreditava muito no Deus que Ele servia... E nós sabemos o fim dessas histórias.